A solidão tá me custando caro Os baratos que eu tomo Não dou conta de bagagem O escuro do meu quarto Tá deixando claro Que você é o Lodevara que ele passou Vou pros meus, vou ler Pra esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas em mim não sai Ai, ai Quer um bar pra frente e dois pra trás O nega volta pro seu nego Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo O nega volta pro seu nego Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo O nega volta pro seu nego Oi, então eu bebo Cabeçou O nega volta Alô, Natal Meu parceiro Natal Marcando presença Meu parceiro Fuma Alô, Demário A solidão tá me custando caro Os baratos que eu tomo Não dou conta de bagagem O escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus, vou ler Pra esquecer Vai aprender Vai aprender Vai aprender Vai aprender Mais, mais, mais de mim Nega volta pro seu nego Oi, então eu bebo Olha, seu tecladista Nega volta Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo Nega volta pro seu nego Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo Nega volta pro seu nego Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo E gostou, Pazarulha? É bom demais Sérgio no Maranhão ao vivo Eita, meu Deus Graças a Deus Bar dos Amigos de volta Né?